E agora treinador, né? Douglas, na fase adulto, né? Aí você foi pra onde depois da categoria de base? E como você começou no principal? É, eu estava jogando futebol de campo na portuguesa pra fazer uma festa de São Paulo e tinha o Kahn, que era um time de São Caetano. Eu tive uma contusão, uma fratura no pé e acabei optando pelo salão. Aí foi onde eu olarei o campo. Comecei na Alcã e fiquei por dois anos na Alcã. Aí eu comecei. Certo, o técnico da Alcã? O técnico da Alcã é o Dárcio. Dárcio, né? O Dárcio é o meu treinador na Alcã. Depois o Martorelli. Martorelli, esse goleiro? Ele faleceu. Irmão do goleiro, certo, certo. Ele faleceu, Martorelli. Tá. Depois da Alcã, meu caro Douglas. Aí depois da Alcã eu comecei a fazer um ciclo muito forte na futsal. Eu fui pra Ribeirão Pires, inclusive com o Marquinhos, o Marquinhos Cabaiache. É, o Marquinhos que estará aqui na próxima semana. Um abraço pra ele. O time era muito forte. O Binho, o Tielo, o Deleva. O time era muito forte lá, né? A gente tinha... O time muito forte. Aí depois eu fui pro Cães Vadios. Na época do Cães Vadios, o treinador foi o Marcos Cardosa. Fala o chão no passado, infelizmente, o Marcos Cardosa. E um grande treinador. Depois do Cães Vadios, eu fui pra Uba Nespa. Acho que ali no Uba Nespa foi aonde eu consegui a minha expansão mesmo futsal foi no Uba Nespa. Quando eu fui campeão metropolitano. Seu campeão da Gordão, tinha uma seleção. A gente me abordou numa seleção. Gente, eu tive o meu verdadeiro é o professor Ricardo Garcia, o Xepa. Certo. E aí, ali eu consegui fazer um bom campeonato. Tive algumas propostas pra ir pro Sul, mas o Xepa não me liberou. Foi o que no outro ano conseguiu alguma coisa boa pra mim. No outro ano, depois, eu fui pro Corinthians. Tive um problema no começo do ano e cabinei pro Palmeiras. Foi onde eu fiquei no Palmeiras. Minha segunda passagem pelo Palmeiras. Em 92 também eu fiquei quatro meses no Palmeiras. Minha segunda passagem pelo Palmeiras.